Olá meus amigos, minhas amigas, tudo bem? Espero que todos vocês estejam bem, com a graça de Deus. Quero iniciar esse vídeo fazendo um elogio a Fábio Weingarten, ele que rendeu um bandido, ele reagiu ao assalto, rendeu o bandido e o deteve até a chegada da polícia militar. Isso demonstra, mais uma vez, que nós temos razão ao exigir que nós possamos ter porte de arma, o direito de poder andar armado. Isso mostra que quando a presa está armada, o predador dá-me com fome. Então, parabéns Fábio Weingarten pela rápida reação e por evitar que um mal maior acontecesse. Se ele estivesse desarmado, vai saber o que aconteceria com ele nas mãos dos bandidos. De repente, se ele fosse reconhecido pelo bandido, poderia atirar nele simplesmente por ele ser parte do governo Bolsonaro. Então, parabéns e ainda bem que ele estava armado. Outro elogio que eu tenho que fazer, e é sobre isso que eu quero falar com vocês, é ao ministro André Mendonça. Quando erra, criticamos. Quando acerta, nós temos que elogiar. Ele não atendeu o pedido do STF, da Carmen Lúcia, e não enviou os relatórios exigidos, que foi dado um prazo de 48 horas para o Ministério da Justiça enviar esses relatórios. Ele não enviou. São relatórios produzidos pela Secretaria de Inteligência, do Ministério da Justiça, a CEOP. Então, ele não enviou e está embasado, muito bem embasado, para não fazer isso. Um, o STF não pode colocar em risco a Segurança Nacional. Isso é uma coisa básica. Nenhum órgão do governo pode colocar em risco a Segurança Nacional. O STF já fez isso quando liberou o vídeo da reunião, da reunião ministerial ali, onde Bolsonaro dá alguns... Eu não posso dizer a palavra aqui, porque senão vão me censurar. Mas Bolsonaro dá alguns gritos, vamos dizer assim. E falou algumas palavras que, no normal, não se encaixariam bem numa conversa. Então, eles já fizeram isso porque havia partes da reunião que eles poderiam ter liberado. Eles tiveram acesso que fala de outros países. Tudo isso pode colocar a Segurança Nacional em risco. Então, eu estava lendo aqui a matéria do Jornal da Cidade Online, que é a fonte da matéria. Parabéns ao Jornal da Cidade Online pela matéria. Parabéns ao ministro André Mendonça por se recusar a cumprir esse pedido aí do STF. Então, eu vou pôr a matéria aqui na tela para vocês. Quem quiser ver, estou repetindo. Jornal da Cidade Online, tá? André Mendonça não atende Carmem Lúcia. O STF não pode colocar em risco a Segurança Nacional. O ministro da Justiça, André Mendonça, não cumpre pedido do STF. Estamos vivendo uma escalada sem precedentes de autoritarismo por ministros do STF, que extrapolam suas funções constitucionais. A ministra Carmem Lúcia, do Supremo Tribunal Federal, atendendo a uma ADPF da Rede Sustentabilidade, havia dado um prazo de 48 horas para que o Ministério da Justiça prestasse informações a respeito de um possível dossiê elaborado pela Secretaria de Operações Integradas, a CEOP, contra 579 servidores federais e estaduais identificados como antifascistas. Parabéns ao ministro. O STF não pode colocar em risco a Segurança Nacional. O ministério não pode compartilhar informações de inteligência produzidas pela CEOP. Ao recusar-se a enviar esse tipo de informações ao STF, a pasta alega que seria catastrófico abrir o acesso desses dados ao Poder Judiciário. Então, vocês vejam bem, em que país do mundo, em que país do mundo, os serviços de inteligência têm que ficar enviando relatórios para a Suprema Corte? Nenhum país do mundo. Somente os ministros aqui do Brasil que querem extrapolar as suas funções, que querem criar novas funções para si, que acabam fazendo esse tipo de coisa. Então, parabéns mais uma vez ao ministro que se recusou a cumprir esse pedido aí, tá certo? Ao recusar-se a enviar esse tipo de informações ao STF, a pasta alega que seria catastrófico abrir o acesso desses dados ao Poder Judiciário. A CEOP informou que não pode compartilhar nenhum relatório de inteligência com órgãos fora do SISBIN, Sistema Brasileiro de Inteligência. Nem mesmo com o STF, porque ocorreriam diversos efeitos, como, por exemplo, o risco de exposição dos métodos, dos procedimentos e da doutrina dos órgãos de inteligência nacionais, o que potencialmente teria o condão de permitir que criminosos comuns, terroristas, organizações criminosas, contornassem sabotadores e até mesmo... Na verdade, eu errei aqui, pulei uma linha. Então, que potencialmente teria o condão de permitir que criminosos comuns, terroristas, organizações criminosas, sabotadores e até mesmo unidades de inteligência e contra-inteligência de outras entidades contornassem a atividade dos integrantes do SISBIN e do SISP e praticassem atos atentatórios à República Federativa do Brasil, colocando em risco a segurança nacional, obviamente. O Ministério da Justiça afirmou ao Supremo Tribunal Federal, em documento enviado nesta quinta-feira, que não investiga opositores do governo federal. Informou ainda que a Secretaria de Operações Integradas não produz dossiês contra nenhum cidadão e não instaura procedimentos de cunho inquisitório. Assim como fez o STF, inconstitucionalmente colocou um inquérito ali onde ele é a vítima, ele é o investigador, ele é o acusador e ele é quem julga. E pessoas estão sendo presas, como Sarah Winter, como o Oswaldo, jornalista, entre outras pessoas que tiveram a prisão decretada pelo Alexandre de Moraes, sem ter cometido crime, simplesmente porque estão sendo investigados e já estão presos. Então, é um atentado ao cidadão de bem, esse tipo de ação do STF, o autoritarismo do STF tem que ser parado. Espero que esse tenha sido o início, o início dessa parada, que eu preciso desabafar. Faltou, em outras oportunidades, alguém para peitar o STF e barrar, como fez aqui o André Mendonça, se recusando a enviar. Logicamente, que está embasado nos procedimentos, nas leis aí, e ele não vai abrir esses supostos dossiês, porque também a jornalista tenta adivinhar o que acontece. Então, parabéns ao ministro. Espero que essa atitude se repita com outros ministros, com o presidente e com quem mais de direito, desde que o STF esteja extrapolando as suas funções, e o STF não, os ministros, né? Esteja extrapolando as suas funções e tentando tomar para si a função que não é dele. Tá certo? Então, espero que tenha mais desse tipo de coisa aqui, e vai ser um prazer a gente estar noticiando aqui também. Tá certo? Um grande abraço aí, e que Deus abençoe a todos.